O tema do Estúdio News de hoje é a romantização da maternidade. Para conversar com a gente, temos Thaís Vilarinho, escritora e também autora do livro Mãe Fora da Caixa e Carlos Moraes, ginecologista e obstetra. Sejam muito bem-vindos, Thaís. Doutor, obrigado pela participação aqui de vocês conosco no Estúdio News. Eu queria começar justamente dando o meu olá para a Thaís e já emendando a primeira pergunta. Thaís, bem-vinda. E é possível se preparar para a maternidade ou só vivenciando para saber o que é? Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Tudo bem, doutor Carlos? Eu acho que é muito difícil, né? A gente não consegue se preparar como um todo. Realmente, só a experiência que mostra para a gente como que é. Mas eu acho que não é por isso que a gente não deva se informar, por exemplo, né? Que a gente não deva ler sobre o assunto, escutar relatos de outras mães. O que eu acho que é muito importante é você trocar com outras mulheres que são mães, né? Antes do seu bebê chegar. Então, eu acho assim, é um mix de coisas, né? Não é nem uma coisa nem outra. Assim, ah, não, não adianta se informar, não adianta fazer nada, só tem que esperar o bebê chegar. Não. É importante ler, mas também é importante você... Eu acho que isso é o mais importante, que você não ficar, né? Por isso que eu acho que é mãe fora da caixa. O meu trabalho chama mãe fora da caixa. Você não ficar em caixas também, né? Do tem que ser assim, tem que ser assado, ao mesmo tempo que você se informa sobre os assuntos, por exemplo, sobre o parto, sobre a amamentação, você fica aberto para entender, aberta para entender que pode ser que não funcione dentro da sua realidade, para não ter tanta frustração, sabe? Tanta decepção. Claro. Doutor, obrigado também pela participação aqui conosco no Estúdio News. Eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Thaís, mas de um ponto de vista científico. se é possível se preparar para a maternidade. Por que pergunto isso? Porque hoje, até a formatação da nossa sociedade, uma mulher mais atuante decidindo sobre a sua vida, a gente tem visto casos de mulheres optando pela gravidez mais tarde. E, teoricamente, biologicamente, me corrija se eu estiver errado, a gente tem uma imagem de que quanto mais nova a mulher, a questão dos óvulos, ainda assim, é possível se preparar para uma maternidade? Olá, obrigado pelo convite. Tudo bem, Thaís? Eu acho que tem várias questões para serem resolvidas aí nisso, né? Eu gosto sempre de dar um apanhado histórico, né? Então, se nós acompanhássemos as nossas avós ou bisavós, as mulheres, por exemplo, casavam com 15, 16 anos, quando essa mulher estava ali na faixa dos 30 anos, muitas vezes ela já tinha tido 7, 8, 10 filhos. Então, essas mulheres no passado, basicamente, ou elas estavam grávidas ou elas estavam amamentando. Então, essas mulheres na faixa dos 30 anos, elas já tinham uma experiência relacionada da maternidade. Ao longo dos anos, e isso foi positivo, as mulheres foram estudando, deram prioridade para suas carreiras e, naturalmente, a questão da maternidade foi ficando um pouco para depois. Eu acho que tem dois lados isso daí, né? É assim, sempre melhora a paciente em gravidade, já quando sabe o que quer, quando está madura, para essa decisão. Mas a questão da experiência, aí eu acho que não tem muito a ver. Eu concordo com a Thais que o ideal é que ela, que essa gestante possa ler, se informar, mas eu acho que também, muitas vezes, essas mulheres, elas buscam uma perfeição na maternidade. E essa perfeição não existe. Então, como a experiência da Thais é uma, a experiência que foi da minha esposa é outra, a experiência de cada uma das minhas pacientes é diferente. E, muitas vezes, eu percebo que essas gestantes, elas tentam se espelhar em alguns exemplos, algumas situações que não estão na realidade delas, né? Então, eu acho que precisa ter um pouco de bom senso aí para entender. E a questão da experiência prática, isso não tem jeito, né? Então, eu já cansei de ver mulheres que falaram, não, eu sou, eu não quero que meu filho se jogue no supermercado quando eu não comprar um chocolate para ele. Esse é o exemplo clássico, né? Isso nunca vai acontecer com o meu filho e, dois, três anos depois, é aquilo que está acontecendo ali, né? Então, na teoria, parece que é um pouco mais fácil. Na prática, eu enxergo que há uma dificuldade das coisas saírem como, muitas vezes, os casais planejam, né? Pegando o que o doutor falou e pegando uma fala sua na primeira resposta sobre frustração e ainda partindo do princípio que a mulher ainda não engravidou, essa é a primeira romantização que a gente pode dizer? Como a gente está falando hoje, a mulher tem muito mais decisão sobre o próprio corpo, muitas mulheres decidem, quero engravidar agora. E essa pode ser a primeira romantização? Muitas vezes, você não vai engravidar no primeiro mês, não vai ser no segundo, pode ter alguma dificuldade? Aí já parte o primeiro degrau da maternidade? Com certeza, né? Porque, assim, eu acho que aí começa a cair a ficha que a gente não tem o controle de tudo, né? Então, assim, a gente não tem controle quando a gente vai engravidar, a gente não tem controle se isso vai demorar, se isso vai ser rápido. A gente não tem controle como vai ser essa gestação, então a gente romantiza muito, como que vai ser essa gestação, ah, eu vou ser a, vou tirar fotos na praia, de chapéu, eu vou, sabe assim, a gente fica muito num lugar da romantização e às vezes a realidade é você passando muito mal, né? Às vezes a realidade é você não se sentindo tão plena assim. E está tudo bem, acho que é isso que é importante dizer. Está tudo bem, porque antes, né, da gente falar sobre essa quebra de perfeição, eu acho que a frustração, ela era muito maior, né? Então, acho que a gente falar a realidade, falar o que a gente sente de verdade, o que acontece de verdade, eu acho que não é que é uma coisa assim, ah, é negativa, é coisa de gente feliz. Não, é uma coisa que ajuda a gente a entender que pode, né, todas as coisas que podem acontecer. Então, acho que com certeza aí, na gravidez, essa primeira coisa da gente achar que a gente tem o controle de tudo, né, isso cai por terra. E assim, essa é a primeira. Tem muitas outras depois, e depois quando o bebê enxerga, então, nossa senhora, muitas e muitas outras. Essa que o doutor falou, né, do chilique no mercado, do chilique no shopping, a gente falar, não, meu filho nunca vai comer doce, ou meu filho nunca vai assistir televisão, ou meu filho nunca vai dormir na minha cama, né, calma, espera, vamos ver o que acontece. Eu acho que é um pouco por aí. Claro. Doutor, como a Thais mencionou, né, a gente não tem controle, e a mulher não tem controle sobre o corpo. Mas há sempre uma ideia de como ter o parto. Então, partindo do princípio que a mulher, enfim, conseguiu a desejada gravidez, o quanto que essa forte ligação com o médico e a confiança com o médico para definir os caminhos dessa gravidez até o parto são importantes para controlar, justamente, frustração e ansiedade? Eu acho que são extremamente importantes. Na verdade, muitas das minhas pacientes, né, ou idealmente essas pacientes já conhecem o médico, o seu acompanhamento ginecológico e, eventualmente, elas engravidam. A partir daí, nós temos aí nove meses de grandes modificações físicas e psicológicas na mulher. Então, eu já atendi pacientes que, fora da gestação, eram um pouco mais ansiosas, estressadas e que, durante a gestação, mudam o temperamento, elas ficam um pouco mais chorosas. E esse vínculo que se estabelece ao longo do pré-natal ajuda muito durante o trabalho de parto, além da questão da confiança. Então, isso é fundamental. O ideal, quer dizer, o ideal, e as pacientes referem isso, né, que no mundo ideal isso não é possível para todas, mas todas gostariam que o médico que estivesse presente no parto fosse aquele que estivesse acompanhado durante o pré-natal. Thaís, quero ouvir também de você algo que você mencionou também, já no começo da nossa conversa, sobre as mulheres falarem mais sobre a gravidez, sobre a maternidade e sobre essas frustrações. Imagino que uma das romantizações maiores, e que se pouco se falava, e hoje se fala bastante, é justamente sobre o momento do parto, que é sublime, é maravilhoso, é a vida surgindo, mas que a gente colocava toda essa romantização e é muito mais difícil do que se parece, né? É, eu acho que, assim, falar sobre parto é muito importante, né, principalmente, assim, no Brasil, que o Brasil é um país, assim, muito, o jeito que se costuma falar, é um país muito cesarista, faz muitas cesárias, é importante a gente divulgar o parto normal, eu acho isso tudo muito importante, mas o que eu sinto que tem acontecido hoje em dia é que as mulheres, né, as mães ali que eu converso todos os dias, elas vão para um lugar, assim, de idealização, né, do eu quero que seja, lógico que se você quer que seja, você vai procurar um médico, né, que pense, né, como você, que vai te dar todo o respaldo, enfim, você vai procurar uma doula, você vai procurar fazer exercícios, enfim, mil coisas você pode fazer, mas pode ser que mesmo assim você chegue e chegue o seu momento e não aconteça, e eu acho que o que tem acontecido hoje em dia é, assim, eu escuto mães que foram, sabe, na minha concepção, que meu filho mais velho tem 15 anos, né, o mais novo tem 12, naquela época, a gente nem, imagina ficar frustrada porque você tem que fazer uma cesárea, isso não existia, né, antigamente, não, não, não causava esse frustramento, então, essa frustração, então, hoje eu vejo mães, assim, que estão indo viver o dia, assim, de verdade, o dia mais especial, assim, os dias mais especiais da minha vida foram os dias que meus filhos, meus dois nasceram, né, então, você acaba estragando o momento importante porque você fica tanto na caixinha do tem que ser um parto normal, que aí se ele não acontece, pode ser que não aconteça, é uma frustração muito grande, sabe, então, eu acho que tem essa questão do parto é muito forte, tem que ser falado, né, as mães têm que ser orientadas, mas o que tem acontecido hoje em dia, elas não conseguem e aí o mundo cai, né, aí um momento que é pra ser um momento tão, tão, de tanto prazer, tão gostoso ali, acaba virando uma frustração mesmo, sabe? Quero perguntar também do doutor que lida isso diariamente, né, você tem uma opção em que médico e paciente definem, só que ali na hora tudo pode mudar, né, doutor, é uma situação tensa, porque é algo que você tá numa cirurgia, muitas vezes pode acontecer, acontecer a necessidade de um uso de outro equipamento, de uma técnica diferente, como que o médico e a importância do médico em trazer confiança pra essa mulher se algo acontecer fora do esperado, que é óbvio que pode acontecer, né? Pode acontecer, mas eu vou te dizer que na minha prática eu não tenho muito esse tipo de problema, pra falar a verdade, porque essas situações que a Thais pontuou são situações que eu vou explicando ao longo do pré-natal. Então, o fato da paciente desejar ter um parto normal, eu tô alinhado com ela desde que respeitadas as indicações médicas, obstétricas, mas isso não significa que obrigatoriamente essa paciente vai conseguir ter o parto normal. Então, eu tenho até histórias recentes e dramáticas, a gente pode dizer assim, de uma paciente que ficou, por exemplo, 24 horas em trabalho de parto e no final teve que ser submetida a uma cesariana de emergência e tudo bem pra ela. Ela falou não, insistia até onde deu, houve um momento em que o cenário mudou e se o cenário mudou, as decisões mudam. Então, essa conversa que o médico tem com a gestante durante o pré-natal e esse tipo de orientação faz com que no final tudo fique mais fácil. Então, eu concordo com a Thais e eu falo isso também pras pacientes que vão ter esse bom da luz, né? Que é um dos dias mais felizes da vida dela. Vai ser aquilo, independente de qual parto for, sendo parto normal, sendo cesariana. Então, eu acho que é um pouco de aproveitar o momento e uma vez que isso é conversado ao longo do pré-natal e que naturalmente se estabelece um vínculo de confiança e o paciente entende o que está acontecendo ali durante todo o processo. Então, essa questão de frustração com o parto, eu sei que isso pode acontecer, mas acho que depende muito da prática e de como o obstetra esclarece essas questões ao longo do pré-natal. Claro. Thais, eu queria falar muito sobre rede de apoio que a gente tem acompanhado. Obviamente que a gravidez mexe com os hormônios, como o doutor mencionou, é um desejo enorme. O quanto que a rede de apoio que a mulher tem pode ajudar e também atrapalhá-la durante esse processo, desde a gravidez até a maternidade em si? Eu acho que a rede de apoio é uma coisa essencial. Essencial quando, de fato, é uma rede de apoio positiva. Não é uma rede de apoio, entre aspas, invasiva. Então, eu acho que é extremamente necessário. Eu tenho uma frase das tribos africanas que fala assim, é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E a gente ainda acha, as mulheres ainda acham que é uma responsabilidade só nossa. A gente quer pegar tudo para a gente. Então, assim, eu acho muito importante a mulher, ela ler sobre isso, se informar e ter essa consciência, com certeza faz a maternidade ser muito mais leve, né? Ela saber pedir ajuda, ela saber abrir para o parceiro fazer da forma que ele sabe fazer, que ele dá conta de fazer, né? A gente também fala muito, eu falo muito sobre isso, pai não ajuda, pai participa, mas muitas vezes a gente, com essa questão dessa mania de perfeição, a gente quer que eles façam do nosso jeito, aí ajuda, né? Eles fazerem do jeito deles é participação. Então, mas realmente, muitas famílias acabam, né? Muitas mães acabam tendo ajuda, né? De pessoas que acabam sendo invasivas, acabam tirando a autonomia delas. Então, eu acho que o principal para essa rede de apoio é você estar ali, né? Para oferecer ajuda. Na verdade, no começo, a mãe está ali mais envolvida ali com o bebê, tem esse lance da simbiose ainda no começo, ela não sabe quem é ela, quem é o bebê, fica-se muito junto com o bebê. Então, sempre eu falo, sabe? Ofereça para fazer outras coisas, para fazer a compra da farmácia, a compra do mercado, para lavar uma louça, para trazer um bolo para aquela mãe. Então, eu acredito assim, que é muito essencial a rede de apoio. A minha irmã teve bebê agora há pouco tempo, teve gêmeos, e eu vejo como ela aceitou isso desde o começo, sabe? Ela falou, não, até porque são gêmeos, né? Só se ela fosse muito doida, mas assim, como é importante essa consciência de você abrir, sabe? Porque é aquilo, né? Quem cuida muito de alguém precisa ser cuidada também. Então, se ela tem essa rede de apoio e ela, de alguma maneira, se sente cuidada, o maternar dela, com certeza, vai ser mais leve, as coisas, com certeza, vão fluir. E para as mães que têm essa rede de apoio meio invasiva, o ideal é ela se colocar, sabe? De uma maneira educada, mas se colocar, entender que aquele bebê veio para ela, ter essa segurança. A gente não vai acertar sempre. A gente, o bebê é um bebê recém-nascido, a gente, né? A mãe ali é uma mãe recém-nascida. A gente vai errar, vai acertar, mas ela é a mãe, a autonomia é dela. Então, ela não pode esquecer disso, senão ela se enfraquece e acaba deixando esses palpites e essa questão toda das pessoas apontarem o dedo, enfraquecer o maternar dela. Claro. Doutor, eu queria saber do senhor justamente as principais dicas e os cuidados que a mulher tem justamente no pós-parto, principalmente da mãe de primeira viagem. Aliás, é uma mudança enorme no corpo, as ansiedades, o desejo da amamentação. Como lidar com esse pós-parto para que ele seja mais tranquilo? Lembrando que tem as questões, como a Thais falou, da rede de apoio, às vezes pessoas invasivas, às vezes a avó, mãe, que criou crianças lá atrás, quer criar do jeito dela. Então, como lidar com esse pós-parto para que seja da maneira mais tranquila possível? Bom, eu acho que essa questão da rede de apoio, esse é um tema relativamente recente. Eu já faço obstetrícia há algumas décadas. E lá para trás não havia esse tipo de discussão. E eu acho bom que isso aconteça nesses últimos 10 anos. Na verdade, eu percebo que os casais vão se preparando para isso. Eu trabalho na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, em São Paulo eu atendo muitos casais que são de fora do Estado. E essa é uma queixa, muitas vezes, que os pacientes relatam. Minha família está no Rio Grande do Sul, minha família é de Minas, minha família é do Paraná. Então, fica um pouco mais difícil para ter essa rede de apoio. E isso vai sendo costurado com o pai ao longo da gestação. Então, é o marido que tira uma licença um pouco maior para poder ficar. Ou, eventualmente, a família que a parturiente, a paciente, a puérpera, importa a mãe para ficar junto. Então, eu percebo que isso não costuma ser um grande problema também. Eu acho que isso tem muito tempo. Eu acho que a vantagem da gestação, do parto, que como é um evento relativamente longo, nove meses, os casais conseguem se ajustar para a dificuldade de cuidar do bebê, essa é inerente. Eu acho que eu percebo uma ansiedade muito grande, né? Então, é curioso, porque a paciente, por exemplo, está ali durante o pré-natal e na reta final ela está ansiosa com o parto. Aí nasceu a criança, está tudo bem. No minuto seguinte, ela já fica ansiosa com a questão da amamentação. Então, eu falo, calma, quer dizer, você vai ter leite mesmo para valer depois de alguns dias do parto, essa apojadura que a gente chama da descida do leite, depois de 72 horas. Então, eu acho que com calma e orientando nas visitas, porque o obstetra não faz só o parto, né? Ele faz o parto naquele momento e depois ele acompanha a paciente ao longo de dois, três dias. E essa é uma ótima oportunidade que a gente tem para orientar em relação ao cuidado do recém-nascido e o cuidado com a própria paciente. Claro. Thais, eu queria ouvir um pouco de você, aproveitar, pegar um trechinho para você falar do processo de criação do seu livro. Como é que foi chegar até ele? Que processos que você passou para definir, então, olha, vai ser por aqui que eu vou escrever o livro? É, não, assim, o processo foi muito dessa construção do Mãe Fora da Caixa no Instagram, né? Então, aos poucos eu fui escrevendo textos por ali, aí muitas leitoras foram chegando, aos poucos, né? E sempre teve muita troca ali nos comentários dos meus textos. E elas escreviam muito para mim, ah, por que você não escreve um livro? Tipo, nossa, eu compraria tanto um livro seu, eu gosto tanto dos seus textos, me acolhem, me dão paz e tudo. E aí foi por isso que eu fui atrás de escrever. Então, assim, eu já tinha alguns textos escritos, né? E fui costurando o livro, fui escrevendo sobre outros temas que eu achava relevantes, importantes. E, enfim, aí chegou, o livro nasceu e, depois do livro, o que aconteceu, assim, de mais surpreendente para mim foi que se interessaram para transformar ele em peça de teatro. Então, o livro, ele tem a peça hoje em dia, ele também vai virar filme. Então, é muito legal ver ele de outras formas, né? Em outros lugares. Porque, assim, a leitura do livro, quem mais lê o meu livro, né? É, de fato, muito público feminino, né? O público de mães. Lógico que eu sei de homens que já leram e que gostaram e tudo. E, na verdade, é um livro que é para o mundo, não é só para mães, né? É para o mundo entender as mães. E aí eu fico muito feliz porque com a peça, a peça tem muito público masculino também. Então, é muito também, é muito bacana ver, assim, as reações deles. Ver que eles, nossa, eu entendi, né? Então, tem vários relatos, assim, nossa, entendi minha esposa agora. Sabe, umas coisas, umas fichas que vão caindo. E isso é muito feliz, né? Saber que aproxima aí os casais. Que faz, de verdade, o mundo entender como a gente se sente, a nossa responsabilidade. Principalmente essa questão logo depois no perpério que a gente tem, que tem o baby blues, né? Depois, né? Pode, de alguma maneira, muitas mães que hoje em dia a gente sabe, antigamente a gente não sabia, tem depressão pós-parto, que isso causa. Então, é muito legal colocar esse assunto, né? Assim, para o mundo. Porque antes ele ficava embaixo do tapete. Agora a gente está falando sobre ele, o que eu acho muito importante, muito relevante. Exato. Eu quero pegar isso que a Thais falou e passar para o doutor sobre essa questão da depressão pós-parto. E hoje a gente tem, as mulheres têm muito mais acesso, os casais têm muito mais acesso à informação. O quanto isso ajuda você, doutor, a lidar com a sua paciente? Ou às vezes até atrapalha? Muitas informações, às vezes, atrapalham a nossa cabeça. Mas eu queria saber sobre isso. Então, a depressão pós-parto e quanto é a mulher hoje entender mais, dividir mais e ter mais acesso a informações, ajuda na relação médico-paciente? Eu acho que toda informação ajuda. Naturalmente, a gente tem aquela oportunidade da consulta para filtrar um pouco daquilo que o paciente pesquisou. Então, assim, quanto mais informação, melhor. Mas, eventualmente, esse filtro de qual informação tem mais a ver com a vida da paciente ou não, é uma realidade, né? Então, não dá para acreditar em tudo do que a paciente pesquisa. Mas eu acho bacana, eu achei interessante o trabalho da Thais também, justamente porque esse é um assunto que, geralmente, ficava muito restrito ao consultório, né? E, há alguns anos, era raro o marido, por exemplo, acompanhar o pré-natal. Então, hoje, a gente já é o contrário. Quer dizer, raro é o caso que a paciente vem sozinha. Geralmente, o marido está ali junto, quer participar. E, de repente, em uma peça de teatro, por exemplo, né? Essa informação, ela vem de um jeito diferente. O casal pode se identificar ali com algumas situações. Então, eu acho que isso sempre ajuda, sim. É legal a gente ir trabalhando isso e conversando. Claro. Infelizmente, a gente está chegando na parte final. A conversa vai rápido. Mas eu queria fazer uma pergunta, primeiro, para a Thais, sobre a relação... Uma mulher, ao se tornar mãe, ela deixa de ser mulher. Como lidar com isso? É, em que você tem um filho, uma filha, que é algo que você mais ama, imagino, mas que também você não pode esquecer de você, de você mulher, de você indivíduo, né, Thais? Ai, com certeza. Eu acredito, assim, que no começo, eu acho que a mulher, ela tem que se permitir, né? Eu falo que o porpério, ele é meio que um mergulho, assim. E a gente é saudável, inclusive emocionalmente, a gente entrar nesse mergulho, né? Eu estudo psicanálise, tem um psicanalista e pediatra inglês, o Winnicott, e ele fala dessa importância, né? Da mãe, ela, de fato, se entregar para esse momento. Só que também é saudável ela se entregar para esse momento, só que também é muito saudável ela saber sair desse lugar. De entrega, né? De uma entrega, vamos dizer assim, de uma entrega total. E é muito importante, assim. Eu costumo dizer que... Eu tenho um texto que fala, né? Primeiro, a máscara de oxigênio em você, na mãe. Porque a gente precisa estar bem, né? Para o bebê estar bem. A gente não pode desaparecer como mulher. É assim, é terrível isso. Não é só terrível para a gente, é terrível para os nossos filhos também, né? Como assim? Minha mãe não existe, a minha mãe não tem nada que ela goste, né? A criança, de fato, nem conhece quem é essa mãe. A mãe não tem gosto, a mãe não gosta de fazer um esporte, a mãe não gosta de passear. Então, eu acho que isso é extremamente importante para a saúde da família como um todo, né? Ela se olhar, ela ter um tempo para si, toda essa relação de autocuidado. Então, muitas vezes eu escuto as mães falando assim, Ah, mas eu não tenho tempo de nada, né? Nesse começo, assim. Eu falo assim, olha... E eu também vejo tantas outras mães, ainda no comecinho, que botam um bebezinho assim, né? Ou no sling, ou no carrinho. E que vão dar uma volta, que seja no quarteirão, para dar uma andada, para tomar um sol, para uns cinco minutos para tomar uma xícara de chá, sabe assim? Deixa um bebê com alguém, né? Com o pai, ou alguém ali, olhando para poder tomar um banho com tranquilidade, sabe? Sem ficar escutando aquele chorinho imaginário. Que às vezes a gente está lá no banho, quando tem bebê muito pequeno, parece que você escuta o chorinho, às vezes não tem nem choro nenhum, você fica escutando. Então, você deixa com alguém, você consegue tomar um banho tranquilo. Então, são pequenas coisas, né? Que a mulher tem que ir fazendo nesse processo de retorno aí, para essa mulher. Que não pode, de forma nenhuma, desaparecer. Claro. E, doutor, eu queria fazer uma pergunta diferente para o senhor. Eu fiz a pergunta para a Thaís, justamente, da mulher já mãe. Mas a gente vê muito na sociedade, a gente falou um pouquinho há pouco sobre isso no primeiro bloco, sobre mulheres que têm tido dificuldade para engravidar. Eu queria um recado para essa mulher, que justamente pode estar assistindo com a gente, passando por esse momento de dificuldade em um casal, sobre qual o aconselhamento médico que o senhor dá para, justamente, quem está nesse processo e ainda enfrenta dificuldades. Eu acho que a coisa mais importante é que o casal tenha calma, porque a medicina tem solução para quase todas as situações. E, normalmente, os casais, nesse mundo que a gente vive, estão sempre muito ansiosos, né? Eles querem um resultado muito rápido. Eventualmente, dependendo da idade da mulher, a gente espera até quase que um ano para começar a investigar eventuais dificuldades para esse casal engravidar. E, eventualmente, eu atendo pacientes que estão há dois, três meses tentando e já chegam estressados no consultório, querendo investigar, avaliar alguma coisa assim. Então, eu acho que o mais importante é ter um pouco de calma, tranquilidade, entender que a medicina sempre vai dar uma solução para esses casais. Essa solução pode ser simples ou complexa. Mas isso vai depender, basicamente, das causas de infertilidade, quer dizer, qual o motivo que está causando essa dificuldade para engravidar, e das propostas de ter um bom profissional que faça essa investigação e acompanhamento. Claro. Felizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria, primeiro, me despedir da Thais e desejar um feliz Dia das Mães para ela e parabenizar pelo trabalho que ela tem feito, pelo livro e também pelas redes sociais. Thais, obrigado demais pela participação conosco. Obrigada a você pelo carinho, foi uma delícia participar, conhecer você, doutor Carlos, adorei. Doutor Carlos, também quero agradecer demais, desejar um feliz Dia das Mães para as Mães, na sua família e agradecer a participação aqui conosco. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei um pouquinho antes com a Thais aqui, até nós verificamos aí alguns pontos de contato, né? Proximidade de moradia, escola dos filhos, essas coisas todas. E eu percebi também que a gente está bem alinhado com as ideias. Então, foi um grande prazer e é sempre uma... Só posso agradecer pela oportunidade de discutir esses assuntos tão tão importantes. Tá certo. Felizmente, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Um feliz Dia das Mães a todas que estão nos assistindo. Eu conversei com a mãe, Thais Vilarinho, escritor e autora do livro Mãe Fora da Caixa e com Carlos Moraes, ginecologista e obstetra. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plans e também pelo nosso podcast, disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.